Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, vim aqui rapidamente pra avisar vocês que o novo aplicativo do Nação Rubro Negra que só tinha pra Android agora já funciona em iPhone, em plataforma iOS, vocês podem correr agora na sua App Store do seu iPhone, independente qual seja, se você tem iPhone e a plataforma iOS, vocês podem baixar agora o aplicativo do Nação Rubro Negra que já está disponível, eu inclusive tô baixando o meu aqui, já vou começar a utilizar, valeu galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, abraço!